Experimenta, show livre, deixa e me escuta Música de Eliseu, Martins e Gideon Quem foi que falou que me viu que outra garota mentiu Sempre tem alguém querendo ver a gente mal Mas posso jurar de pé junto se não aconteceu Não pode julgar se não menos me escutar Olha, não se amola, isso é papo furado De menina mal amada que não tem o que fazer Sei que é sua amiga, mas tá mal intencionada Na nossa felicidade, ela não vai se meter É tentar, intriga-se que você tá confusa Não escuta essa maluta que só quer te ver chorar Seja inteligente, temos um futuro a frente Se não quer ficar sozinha, escute o que eu vou te falar Para de neurose, controla o seu ciúme Você sabe que entre nós não rola traição É muita fofoca, tô querendo um bom da piras Se cair na armadilha vai sofrer sem mim Para de neurose, controla o seu ciúme Você sabe que entre nós não rola traição É muita fofoca, tô querendo um bom da piras Se cair na armadilha vai sofrer sem mim Coração Não rola traição não É muita fofoca, tô querendo um bom da piras Se cair na armadilha vai sofrer sem mim Para de neurose, controla o seu ciúme Você sabe que entre nós não rola traição É muita fofoca, tô querendo um bom da piras Se cair na armadilha Quem foi que falou que me viu que outra garota Mentiu Sempre tem alguém querendo ver a gente mal Mas posso jurar de pé junto isso não aconteceu Não, não pode julgar Se não menos me escutar Olha a nossa bola Isso é papo curado De menina mal amada Que não tem o que fazer Achei que a sua amiga Mas tá mal intencionada Na nossa felicidade Ela não vai se meter Tentar intriga Acho que você tá confusa Não escuta essa maluca Que só quer te ver chorar Seja inteligente Temos um futuro a frente Se não quer ficar sozinha Escute o que eu vou te falar Para de ver nós controlar o seu ciúme Você sabe que entre nós não rola traição É muita fofoca, tô querendo um bom da piras Se cair na armadilha Vai sofrer sem mim Para de ver nós controlar o seu ciúme Você sabe que entre nós não rola traição É muita fofoca, tô querendo um bom da piras Se cair na armadilha Vai sofrer sem mim o coração Para de ver nós controlar o seu ciúme Você sabe que entre nós não rola traição É muita fofoca, tô querendo um bom da piras Se cair na armadilha vai sofrer sem mim Para de neurose controlar o seu ciúme Você sabe que de nós não rola traição É muita fofoca tão querendo botar pilha Se cair na armadilha vai sofrer sem mim Para de neurose controlar o seu ciúme Você sabe que de nós não rola traição não É muita fofoca tão querendo botar pilha Se cair na armadilha vai sofrer sem mim Para de neurose controlar o seu ciúme Você sabe que de nós não rola traição É muita fofoca, tô querendo botar pilha Se cair na armadilha vai sofrer sem mim o coração